A tropa que desfila, comandada pelo perante Alencar, pelo qual os alunos saudados CFSD 2020, comandado pelo aluno CFSD 2020. A tropa que desfila, comandada pelo perante Alencar, pelo qual os alunos saudados CFSD 2020, comandado pelo aluno CFSD 2020. A tropa que desfila, comandada pelo perante Alencar, pelo qual os alunos saudados CFSD 2020.